Música Superior Tribunal de Justiça derruba a decisão que exigia volta do licenciamento de veículos em papel moeda. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu o liminar do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que determinava a volta do certificado de registro e licenciamento de veículo impresso em papel moeda. A pedido de entidades representativas dos despachantes de Santa Catarina, a decisão do TRF-4 invalidou resolução do Conselho Nacional de Trânsito que instituiu o certificado de registro e licenciamento de veículo em meio digital para substituir o tradicional documento emitido em papel moeda pelos detrans estaduais e permitiu a impressão em papel simples pelo próprio dono do carro. Ao contestar a liminar no STJ, a União afirmou que a medida subverte todo o projeto de evolução tecnológica, de segurança e de economicidade que culminou na criação dos sistemas eletrônicos para uso do documento. Segundo a União, não cabe ao judiciário avaliar os critérios de conveniência e de oportunidade para a edição da resolução em debate. Tampouco se há mais riscos de falsificações ou adulterações, porque estas questões estariam inseridas no mérito administrativo. Ao suspender a liminar, o ministro Humberto Martins considerou que a volta do documento em papel moeda representaria lesão à economia pública, por gerar despesa anual superior a 603 milhões de reais e desprezar a economia obtida com o avanço tecnológico. Para o presidente do STJ, convém que o tema seja discutido amplamente e que qualquer mudança só venha a ser implementada após a conclusão definitiva do processo que tramita na Justiça Federal. Segundo Humberto Martins, sem o debate exaustivo que deve ocorrer no processo original até o seu trânsito em julgado, não se justifica a interferência na organização administrativa do Executivo. Legenda Adriana Zanotto